Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Glecia Santos, sou professora de História e Informação, pesquisadora e youtuber de educação. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro História Preta, aqui do Doses da História. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Sueli Carneiro. Então, roda a vinheta! Sueli Carneiro nasceu em São Paulo em 1950. Ela é filósofa, palestrante, doutora em educação, escritora e fundadora e diretora do GLE10, que é o Instituto da Mulher Negra. Sueli Carneiro tem os seus anseios voltados para pensar a condição da mulher negra e da população negra na sociedade brasileira. E, por muitas vezes, a sua história se encontra com a história do movimento negro no Brasil. Até porque, a partir da década de 1970, teve o surgimento do movimento negro unificado contra a discriminação racial em São Paulo. E assim como outros expoentes, como, por exemplo, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz de Nascimento, Sueli Carneiro também estava ali buscando tensionar cada vez mais as temáticas para pensar nessa sociedade brasileira, levando em consideração a população negra e a mulher negra para pensar em novas perspectivas para esses grupos. E é importante ressaltar como ela mesma afirma que eu sou produto do movimento negro, foi ele que me formou. Então, justamente mostrando como esse processo de construção social, de construção política, tem muito a ver com esses anseios que foram sendo desenvolvidos em prol da população negra ao longo do processo histórico. Por acreditar que o feminismo branco, que era tido como esse feminismo hegemônico, não dava conta das pautas das mulheres negras, Sueli Carneiro foi uma das pioneiras no debate em pensar no enegrecimento do feminismo no Brasil. Até porque, para ela, pensar as demandas das mulheres negras, como também pensar as demandas da população negra, é pensar nas lutas sociais pela reivindicação de direitos que por muitas vezes foram negados. E tanto que ela sim diz. Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país, porque somos os que sempre ficaram para trás, aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Então, por isso que Sueli Carneiro sempre busca estar trazendo essas pautas para pensar na sociedade brasileira, como também pensar em novas perspectivas. Então, assim, pensar em Sueli Carneiro, pensar na sua história, é entender essas relações que foram sendo construídas ao longo do processo histórico, é pensar na movimentação desenvolvida pelo movimento negro, é pensar nas pautas das mulheres negras e pensar em toda essa sociedade para além do que é dito. E por isso que Sueli Carneiro vem sendo esse grande expoente da sociedade brasileira, que busca pensar em novas perspectivas, trazer reflexões antirracistas, pensando na mulher negra, pensando nas desigualdades, para assim construir uma nova sociedade que busque trazer perspectivas positivas para esses grupos que por muitas vezes foram marginalizados. Então, eu indico que vocês tenham contato com os inscritos de Sueli, escutem o que ela tem para nos ensinar, tem para contribuir com a sociedade, porque todo o seu processo vem sendo construído de maneira muito positiva e reflexiva para pensar novas perspectivas. Por aqui eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o nosso trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam, compartilhe com seus amigos, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo o que a gente postar. Nos acompanhe nas redes sociais, porque no Instagram estamos postando diariamente conteúdos de história e de ciências humanas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL